Abertura Minha gostosa, nessa noite quero ser o todo seu Se quer saber, vou te dizer que tu serás deusa Quero te fazer você ficar feliz, te torno meu anel Eu não sei por onde começar, e não sei o que posso deitar Vou tirar uma rosa, e quando eu vou ser muito gostosa Receba minha rosa, minha gostosa Tu és maravilhosa, te desejo o São Valentim Receba minha rosa, minha gostosa Tu és maravilhosa, te desejo o São Valentim Quero te dar o meu anel, receba por favor Em nome do amor, baby, quero que me entenda Quero ficar contigo como love antigo e sem castigos Hello, baby, não queres falar, pelo menos oi, pra poder me acalmar Vou te levar até o céu, e te amar em frente, por favor Receba minha rosa, minha gostosa Tu és maravilhosa, te desejo o São Valentim Sempre a minha rosa, minha gostosa Tu és maravilhosa, te desejo o São Valentim Tia, nosso Renta, Ibex Studio Produções Me apontado, a minha rosa, minha gostosa Handy, pêx的时候, o São Valentim Me apontado, a minha rosa, minha gostosa É sempre a minha rosa, minha gostosa Tu és maravilhosa, te desejo o São Valentim É sempre a minha rosa, minha gostosa Tu és maravilhosa, te desejo o São Valentim É sempre a minha rosa, minha gostosa Tu és maravilhosa, te desejo o São Valentim É sempre a minha rosa, minha gostosa Tu és maravilhosa, te desejo o São Valentim É sempre a minha rosa, minha gostosa